Olá pessoal, hoje o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, na realidade eu não estava nem planejando, tinha gravado o síndrome do coitadinho lá e não planejava gravar outro tão breve, mas aconteceu algo que me fez vir aqui e gravar esse vídeo hoje. Inclusive o cenário é diferente, na verdade eu estou do lado inverso e geralmente é do lado de lá, esse aqui é o lado onde ficam os meus livros, livros que eu escrevi, a maioria está aqui, e livros que eu compro para estudar, que eu adquiro, pago para estudar. Pago porque eu acho que é importante, eu gosto de ter um livro, entendeu, então por exemplo esse livro aqui de Memory Tampa Analysis, é um livro que eu criei esse autor, autor colega, e o Dmitry, da Rússia, mais não mora na Irlanda, e eu acho importante valorizar o autor, acho importante mostrar para ele que eu aprecio o trabalho dele, e também porque eu gosto do livro fisicamente, inclusive até hoje ainda tenho mais livros físicos do que e-book, e tem outros aí também que eu uso para outros fins. Enfim, o ponto desse vídeo hoje é porque eu recebi ontem uma notificação, acho que eu vou colocar ela bem aqui em um momento, de um colega que falou o seguinte, Yuri, teu livro de Secure Plus, esse aqui, esse aqui, que deu tanto trabalho para fazer, está sendo distribuído em uma lista do WhatsApp. Bem, esse livro ele não é free, então ele não é de distribuição livre, esse livro tem um preço que as pessoas pagam para poder ler. Então, distribuir o livro em PDF é algo ilegal, é algo que viola os direitos autorais. Eu não vou, eu vou colocar aqui o screenshot da lista, mas eu vou, sabe, preservar os nomes das pessoas que estão envolvidas. Eu não quero prejudicar ninguém, cara, mas também não me prejudique. E olha, que na realidade, do ponto de vista financeiro, não tem muito, eu não me prejudico tanto, porque eu ganho um pouco com o livro. Ganho um pouco. Você tem ideia? Vamos fazer um exemplo aqui, vamos pegar, digamos que o livro seja 100 dólares, homem, 100 reais. Você compra por 100 reais, eu sei que é mais, mas você compra por 100 reais. Esse é o livro cheio que está na livraria. Esse é o preço cheio que está na livraria. A editora, quando passa com a livraria, geralmente passa com um desconto, depende da quantidade que eles colocam no lado do mais. Então, digamos que saia por 80. E o autor ganha 10% desses 80. 8 reais por livro. Eu teria que vender milhões de livros se eu fosse querer viver disso. Só que eu escrevo porque eu gosto de escrever, porque financeiramente não vale a pena. Então você pega e pensa assim, o tempo que me leva para escrever um livro desse, o tempo que me leva para a editora contratar um revisor, imprimir, os patrocinadores. Tem muita gente envolvida, para você pegar e sair distribuindo um livro para um grupo. Que, por sinal, é um grupo de segurança da informação. Isso é um pouco... Chega-se até cômico. Porque se você está se preparando para um teste que fala sobre segurança, que fala sobre ética, que você distribui material não autorizado, vai ver a ética. Entendeu? Então, alguém, normalmente, eu não estou aqui para, digamos assim, colocar nomes. Está na mão da editora, ela vai fazer o que ela acha que deve ser feito. Eu estou aqui só para tentar conscientizar. Porque muita gente fala, Eura, cadê o livro do CSA? Cadê o livro do CSA em PDF? Vai sair não do e-book? Cara, eu queria que saísse todo o livro e-book. Mas, é esse tipo de coisa que coloca a gente a pensar. Vale a pena investir mais de mil reais para transformar esse livro aqui em e-book? Para depois alguém pegar, converter e sair distribuindo? Complicado, gente. Complicado. E isso pode parecer normal. Foi tanto normal que, quando eu via os screenshots do WhatsApp, o que me chocou, não foi só o cara distribuir, mas foi a reação do pessoal. Não teve um, um, que dissesse que é isso, cara? Está distribuído material copyright? Está distribuído material sem autorização do autor? Está distribuído material que é pago? Isso aqui é uma lista de segurança, cara? Cadê a ética? Ninguém corrigiu, cara. Pelo contrário, aplaudiram, agradeceram a cordialidade de compartilhar aquilo que não é legal. Então, a gente está aí, prestes a uma próxima eleição, ano que vem. E o Brasil está passando por muitas mudanças. E já deu para notar que não tem sequer de direito. É uma coisa só, é uma desgraça só. Uma corrupção entranhada para onde você vira. E fica difícil escolher. Só que não tem como você querer mudar isso aí se você não mudar as suas pequenas ações. Aquelas açãozinhas de você gostacionar aqui no local que é de deficiente. Mas é só, é rapidinho. É só que eu quero contar um negócio ali. É rapidinho. Rapaz, pode ser até dois segundos. Aquele local não é seu. Então, não estaciona ali. Entendeu? É tentar fazer a coisa certa. As pequenas coisas. Porque é fazendo as pequenas coisas certas que você cria a consciência de quando vir algo errado, grande, você jamais querer nem entrar. Hoje em dia se briga. Está certo? Para ver quem é o corrupto que roubou menos. Não. Mas olha, se esse cara aqui, esse cara aqui roubou demais, cara. No meio roubou só tanto. Não interessa se esse aqui roubou um milhão, esse aqui roubou cem mil. Ambos roubaram. Esse aqui teve a oportunidade de roubar mais ou mais, esse aqui roubou menos. Mas continua sendo um problema. Os dois não prestam. Então não adianta falar assim, não, mas eu só compartilhei o livro para poder ajudar o pessoal. Espera aí, Robin Hood. Para tirar dos ricos para dar para os pobres? Isso não existe, cara. Então tente fazer um pequeno, uma pequena reflexão sobre esses pequenos atos, está me lembrando? Para o seu bem, para você começar a crescer como profissional, você se lembrar desses detalhes. Eu lembro que há 15 anos atrás eu estava em Recife. Nessa época eu estava lá em Fortaleza, eu estava em Recife numa convenção, num seminário. eu estava lançando esse livro aqui, CISCO, exame 640-607, em 2002. E o que é que aconteceu? Nessa época eu estava falando sobre CISCO, sobre certificação do CCNA e teve uma mesa redonda que tinha eu representando a CISCO, digamos assim, nesse momento eu tinha o pessoal da Microsoft, tinha um cara do Open Source e teve uma pessoa no auditório, um estudante que falou assim, Yuri, como é que eu faço para conseguir o seu livro? Antes de eu pegar o microfone e responder, o cara lá do Open Source, pegou o microfone e falou assim, bate xerox. Alguns riam, hahaha, outros, wow. E essa mentalidade, eu fiquei chocado, porque o cara na minha cara mandou tirar xerox, entendeu? Mas é isso. O pessoal não respeita. Tá vendo? Não respeita. É claro que na hora eu tive que pensar muito como responder, porque eu poderia ser extremamente rude, só que eu não estava ali representando o Yuri, representando uma empresa que eu trabalhava. Então eu tive que manter a postura. Porque se fosse o Yuri ali, macho, aí era outra história. Quem estava ali era o representante de uma empresa, então eu me postei como um profissional. Se fosse o Yuri, cidadão, escritor, aí a coisa ia ser diferente. Tá vendo? Então, 15 anos depois, aparece o comportamento, continua o mesmo, a falta de respeito. E eu acho que eu estou só pegando a questão da falta de respeito, porque para mim o respeito é grande, é imotantíssimo. Mas tem a questão também criminal, gente. Se a editora quiser possuir, quiser ir em cima disso, ela vai. Eu entreguei para ela, fica a cargo dela. Eu não vou. Eu não vou. Mas se ela quiser ir, ela vai. Para mim é uma questão de falar assim, poxa, o cara dedica o tempo dele aqui. Cara, não estou escrevendo esse livro aqui. Não é por dinheiro, você já deve ter recebido. Mas são horas e horas que eu não estou com a minha filha, horas e horas que eu não estou com a minha esposa, horas e horas que eu não estou having fun, não estou brincando por aí, para vir uma pessoa e compartilhar no celular. E não é dinheiro. Porque quem tem um celular e usa o WhatsApp para compartilhar a coisa, tem dinheiro para comprar um livro. Entendeu? É uma questão de prioridade. Como é que você quer crescer na mesma? Você quer pegar o atalho e o mais fácil? Ou você quer fazer a cor certinha? E geralmente a cor certinha demora mais, é um pouco mais, requer mais de você. Mas o brasileiro tem que dar aquele jeitinho, sai cortando por ali, cortando por ali, dando um casco do um, um casco do outro, passando para trás de um, passando para trás de outro, até chegar onde quer. Quando chega lá em cima, vira aquela coisa. Cheguei onde estou, estou aqui, estou aqui. Cara, você fala, e você quer dizer que você nunca usou um livro pirata? Cara, olha, eu, quando eu usava muitos na escola, minha mãe ensinava nessa escola e aí com isso eu ganhava desconto para poder estudar no colégio particular. Falando de primeira, quarta série. Só que a gente não tinha muita grana não. Então o que a minha mãe fazia? Eu comprava o livro usado. Quem aí no Brasil não comprou o livro usado na época de ir de escola? Comprava o livro usado, todo arriscado, mas comprava o livro usado. A gente não batia félix, a gente comprava usado. Porque tem muito, né? Pessoas com baixa renda geralmente compram o livro usado. E a gente fazia isso. E quando eu vou no Brasil, eu geralmente levo uma cópia desses livros e entrego numa biblioteca, como eu já deixei lá na faculdade de Grande Fortaleza, uma cópia desse livro na biblioteca da faculdade. Porque eu acho que a biblioteca é o canto que você vai se você não tem dia para comprar. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem biblioteca em tudo que é canto. Por quê? Nem todo mundo tem dia para comprar o livro. Beleza. Se você não tem e quer fazer a cor legal, vai para a biblioteca. Agora, claro, tem autor que entrega o livro em PDF free. Aí tudo bem compartilhar, mas esse não é o caso aqui. Esse não é o caso aqui. Tá entendendo? Então, mais uma vez, tente pensar sobre isso. Se você está entrando no mercado de segurança e informação, e se você já está errando na sua preparação para ser um profissional ético, desse ponto de vista, tem que reavaliar muita coisa, porque esse é um problema sério, porque tem que ser batido na raiz. Então, mais uma vez, a intenção desse vídeo é sempre para tentar conscientizar. Tanto é que eu estou escondendo todos os nomes e tudo mais, eu não quero prejudicar ninguém não, cara. Entendeu? Nessa é a minha intenção, não. Eu prefiro muito mais tentar te educar. Considere isso assim um puxão de orelha. Se você que compartilhou tiver ouvindo esse vídeo, só um puxão de orelha. Podia ser um tabef. Mas não quero isso, não. Tá bom? Então, próxima vez que tiver a chance de evangelizar os outros, estudar para a prova, entregue URLs com sites que o cara possa ir lá e ver. Tem muita coisa free na internet. Tem. Então, use essas coisas free. Mas não pegue o que é pago e transforme em free sem autorização do dono. Tá bom? Um abraço aí e até a próxima.